Uma ação policial realizada no bairro Jardim Atalá, em Governador Valadares, resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. Durante a operação, arma de fogo, munições e contínuo de dinheiro foram apreendidas. É isso que aparece aí nessas imagens. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem que apresentava comportamento agressivo, ele passou a chutar a viatura e danificou os trincos da grade. O tenente Rafael Lemos, ele que atendeu essa ocorrência. Ele vai contar detalhes aí de como tudo se passou. Põe ele pra falar aí, Bebeano. As equipes foram até o local. Durante o circo, depararam com os indivíduos. Os indivíduos tentaram evadir. Um deles foi abordado e com ele foi localizado ali um revólver calibre .38, municiado com seis munições. É uma certa quantidade de dinheiro, aproximadamente dois mil reais, e também foi apreendido três aparelhos celulares. O indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido pra delegacia de plantão. O indivíduo já é conhecido no meio policial, ele tem envolvimentos com o tráfico de drogas, já foi preso por roubo e homicídio. E aí E aí Obrigado.